Fala, você que tá assistindo a Ecorreia Cat News! Agora vamos para mais um vídeo daquele quadro onde eu respondo as perguntas de vocês. Dessa vez eu peguei um tipo de pergunta específico, que era aquelas que você prefere tal coisa ou tal coisa. Então antes de começar, já desce aí e clica para se inscrever, ativa as notificações, pra quem sabe se o YouTube quiser você ser avisado sempre que sair vídeo novo. E também se inscreve no segundo canal, o link tá na descrição. E só os inscritos mais fodas! Já deixa um like no começo do vídeo! E vamos começar em 3, 2, 1. Você prefere voar e atravessar paredes ou teletransportar e ficar invisível? Um salve pro canal Faz o Urro e eu acho que eu prefiro teletransportar e ficar invisível, porque eu sou preguiçoso, eu não gosto de ter o trabalho de ir até o lugar. Então se eu puder teletransportar pra onde eu preciso ir, seria tudo muito mais fácil e eu ainda posso ficar invisível. Olha que coisa boa! A pergunta mais clichê. Um lápis para escrever o futuro ou uma borracha para apagar o passado? Então vamos dar a resposta mais clichê também. Eu prefiro um lápis para escrever o futuro, porque quem vive de passado é museu. Tem resposta mais clichê que essa? Acho que não, né? O que você prefere? Pular de um avião sem paraquedas ou nadar em uma piscina cheia de merda? Caramba, que cruel, hein? Eu prefiro nadar na piscina cheia de merda. Por mais nojento que seja, eu não vou morrer por causa disso, porque se eu pular de um paraquedas... É, se eu pular de um paraquedas. Se eu pular de um avião sem paraquedas, é certo que eu vou morrer, né? Então... fazer o quê? Eu já tô sempre na merda mesmo, então bora entrar nela. Você prefere ter uma ótima visão e perdê-la aos 30 anos, ou ser cego e conseguir a visão nos 80 anos? Um salve pra Bia. E mano, por que tão cruel vocês, hein? Eu não sei o que eu prefiro. Eu acho que eu prefiro ter uma ótima visão e perder aos 30 anos. Porque imagina você viver 80 anos sem enxergar nada. Aí só depois dos 80 anos, você nem se eu vou estar vivo nos 80 anos. Então eu prefiro começar enxergando, né? Você prefere perder o dedo da mão ou perder o dedo do pé? Gente, pra que tanta crueldade? Eu achei que vocês iam fazer umas perguntas, tipo... Você prefere coxinha ou pizza? Mas não perder dedo? Pular de avião sem paraquedas? Querem me destruir também, né? Eu achei que vocês gostavam de mim, mas sei lá, eu prefiro perder o dedo do pé. É menos útil do que os dedos da mão, né? Você prefere ter um Nintendo Switch com Zelda ou ter um Playstation 4 com Horizon Zero Dawn? Sério, me fala o que que tá passando no coração de vocês. Pra que tanta crueldade comigo? Eu sempre fui muito legal com vocês, tá? Eu não sei o que que eu prefiro. Ter que escolher entre um e o outro. É, eu não sei. Eu prefiro morrer. Não, mas sério, eu prefiro o Nintendo Switch, eu acho. Se eu puder ter só um desses dois jogos, eu prefiro o Nintendo Switch porque eu sou muito fã de Zelda. Você prefere cair numa quadra de futebol quente andando de skate ou tomar uma pedrada no joelho? Gente, o que que tá acontecendo com vocês? Vão ter mais amor no coração? Hein? Por favor? Pra que tanta crueldade assim comigo? Mas na verdade essas duas coisas que ele falou já aconteceu. E eu acho que eu prefiro a pedrada no joelho. Acho que doeu menos do que cair na quadra de futebol quente. Sério. Tenho marcas. Você prefere se matar para salvar a todos ou matar todo mundo para se salvar? Salve pro Thomas e... Nossa, eu tô falando. Vocês tão muito cruel comigo, velho. Não tô gostando disso. Mas ok, né? Se é para o bem de todos, então eu prefiro matar todo mundo e ficar só eu vivo. Ha, 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 ha. Perder um olho e uma mão ou perder uma perna e uma orelha? Meu Deus! Vocês querem me matar, né? Pode falar logo. Vocês querem me matar. Eu acho que eu prefiro, sei lá, perder uma perna e uma orelha? Acho que sim. Porque perder um olho deve ser tenso. Perder uma mão? A mão eu uso. Eu preciso das minhas mãos. Agora, a perna. Dá pra colocar uma perna ali de mentira que dá pra andar de boas. Então eu acho que é melhor perder a perna. Você prefere ver o dia que você vai morrer? Ou prefere ver como que você vai morrer? Beijo pra Júlia e... Acho que eu prefiro ver como que eu vou morrer. Que aí eu tento prevenir de todas as formas possíveis. Porque se eu ver o dia, quando tiver chegando eu já vou começar a entrar no desespero. Agora, se eu souber como que eu vou morrer... Sei lá, eu vou morrer atropelado. Pronto, eu nunca mais saio de casa. Ou vai entrar um carro aqui no meu quarto pra me atropelar. Eu tento evitar. Você prefere cair de bicicleta ou dar um tiro no seu próprio pé? Acho que caiu de bicicleta, é lógico. Quem nunca caiu de bicicleta, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos respondendo perguntas nesse estilo... Deixe as perguntas aqui embaixo com a hashtag que ele responde. Ou você pode deixar outros tipos de perguntas também usando essa mesma hashtag. Eu vou ver qual tipo de pergunta tem mais e eu pego para o próximo que ele responde. E se você gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo. E tchau! E tchau!